Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, o nerd tatuado, eu tava com saudade de produzir conteúdo aqui pra vocês E hoje eu tô de volta, vou tentar trazer mais conteúdos aqui no nosso canal pra vocês E hoje eu vou trazer pra vocês um novo, falar sobre o novo personagem que vai vir em Valorant Vocês sabem que eu faço streaming lá na outra rede social roxinha, que eu faço gameplay jogando lá E jogo muito em Valorant, e de vez em quando eu vou trazer umas clipagens aqui das minhas jogadas também Mas vai chegar aqui no dia 22 de julho desse mês, o novo personagem que é o Caio É um robô, que vocês podem ver na imagem aí, esse robô, muito se falou no trailer O trailer que trouxe foi um trailer diferente que muita gente comentou na hype Dizendo, porra, ele vai conseguir controlar o tempo, ele vai voltar Não, infelizmente não, ali foi só a montagem da gameplay Vamos dar uma conferida aí, deixa eu pegar aqui a gameplay dele pra vocês darem uma conferida O primeiro trailer que saiu foi esse que a gente vai comentar É que... Anda logo a gente, o mundo não tem o dia todo Muita gente comentou nessa parte aí, que achava que o personagem ia poder controlar o tempo Receber o tiro e voltar pra se defender Mas infelizmente não, já saiu o gameplay, não sei da onde foi essas gameplays Que mostra que ele vai ser um personagem comum, igual a todos Ele vai ter uma ult, ele vai ter uma adaga, ele vai ter uma flashbang, ele vai ter uma bomba E nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês algumas dessas gameplays que eu selecionei aqui Pra vocês darem uma conferida Mas ele não vai controlar o tempo Nas ultis dele, provavelmente ele vai ter uma ult que ele joga Ele consegue fazer com que as pessoas, os poderes, as ultis não sejam utilizadas Ele emana um raio que trava os personagens Vamos dar uma conferida aqui nesses gameplays que eu encontrei aqui pra vocês Primeira coisa que a gente tem que ver é um dos seus poderes, que é o poder E O poder E é uma faca Que essa faca, além de fazer com que os oponentes não usem os seus poderes Permiterem, dá um tempo acho que de 9 a 10 segundos Pra eles não usarem o poder Ele também rastreia É igual a flecha do Sova Vamos dar uma olhada nele Agora ele aqui, usando a ult Ele vai usar a ult A ult dele, ele tem um ponto, essa ult Ele usa a ult pra fazer com que também as pessoas não usem os poderes E além de outra coisa que é muito importante Ele consegue ressuscitar Ele tem um tempo de 15 segundos pra ser ressuscitado Vamos dar uma olhada Vocês estão vendo que Voltar aqui um pouquinho Vocês estão vendo aqui Esse Vamos voltar de novo Só um segundo Esse raio azulzinho Que vocês estão vendo aqui Esse raio azul Tá vendo aqui esse raiozinho azul Ele faz com que Ele emite esse raio pra Os personagens, os oponentes Não usarem os seus poderes Pronto, ele morreu Aí já começa a contagem de 15 segundos Pronto Vocês viram que O oponente Matou ele E ele ficou com 15 segundos Vivo Pra chegar a algum companheiro Do time dele e ressuscitar Agora vamos ver a imagem do companheiro Ressuscitando ele Então Vocês viram que Além dos 15 segundos Você tem um tempo pra montar Pode ser que Até agora eu não vi vídeo nenhum Que se você estiver montando Esse reator No momento que o personagem morra Você não vai conseguir Reativar ele Isso é um ponto Que ainda não sei Agora vamos ver Outros poderes deles Agora vamos para a faca Lembra que eu falei da faca lá no começo Ele vai usar a faca Ele já Identificou dois agentes Aqui ó Dois agentes Dois hostis identificados Você vê aí Que ele já identificou dois Ó aqui ó O próprio agente Que ele identificou Aqui embaixo Tem uma contagem Deve ser de 6 segundos Eu estou colocando 4 Porque foi a hora Que trocou a câmera né Mas deve ser uns 6 Uns 10 segundos Vamos botar aí No máximo 15 Mas ainda não sabemos Como vai ser Né Aqui ó Aí corta pra câmera Dele Aí você pergunta Por que o O homem conseguiu jogar O poder dele Porque o homem não foi detectado Lembra que só foi dois agentes Quem foi identificado Nesse Nessa Nessa faca Vai ficar Por alguns segundos Sem poder usar Os seus poderes Vamos ver outra coisa aqui Procurar outra coisa Eu falei que ele tem uma flashbang Agora vamos ver ele Usando a flashbang dele Ó Flashbang A flashbang dele Também é muito parecida Uma coisa que a gente Estava se questionando Que é a flashbang Não ter a flashbang Do CS Né Então ela é muito parecida Com a flashbang do CS Então A partir desse momento Do Kyle chegar O agente novo Que vai vir aí No dia 22 Ele vai conseguir Usar essa flashbang E fazer com que O oponente Fique cego Aí vocês viram Nessa parte aqui Que o cara matou ele E não teve aquele tempo De ressuscitar ele Por que? O ressuscite Só vale Quando ele usa ult Vamos conferir Mais alguns Alguns pedaços É A gente pode ver Que ele jogou Ele Ela pode ser jogada A faca A gente voltando aqui Nesse pedaço A faca pode ser Jogada Ou reta Ou como o Fênix Joga aquela Lateral assim Que dá um Efeitozinho Ó Você viu que ele dá Um giro assim Como o Fênix Outro Ó Pronto Agora eu vi São 8 segundos O outro oponente Jogou Detectou ele Ó 8 segundos Então Você vai ter 8 segundos Ou pra você Recuar 8 segundos Pra você Atacar Só no tiro Os outros Vão estar Com poderes Então Esse é um O oponente Que vai abrir Muito pixel Vai abrir Muito Muita invasão A gente vai Sofrer muito Com o Caio Porque o Caio Vai abrir muito pixel Ele joga essa faca Abre o pixel Porque você não vai ter Poderes pra usar Nem A Sage Não vai conseguir Usar a parede O Sova Não vai conseguir Usar o flash Então São 8 segundos Agora O Bang dele A bomba A granada Que é a bomba dele A bomba dele Ele joga Quando ela cai no chão Ela joga esse raio Você vê que aqui embaixo É emitido uns raios Uns raios Cada Quem tiver mais no centro Tem mais dano Tá vendo aí Que ele tem Hores A vertical E tem a reta O uso reto dele Igual A cada personagem Ele tem um tempo Ele não é aquele flashbang Que só explode Quando estoura Muita coisa nova Vai vir nesse agente Eu gostei bastante Desse agente Porque Ele é um agente Que tem Três coisas Quatro coisas importantes A bomba dele Faz com que Você limpe Muito pixel Você vai conseguir Limpar os pixels Que tiver Muitos personagens O flashbang Você vai poder Entrar Direto Num bang E matar Muita gente Porque você pode Contar um tempo E jogar E ela explodir No ar E você cegar as pessoas Como o do Sol Do fênix Faz também E também A gente vai ter A possibilidade De cessar Os poderes Dos seus oponentes Eu gostei Desse personagem Vou esperar Ansiosamente Para poder jogar Com ele Espero que vocês Tão gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com todos Seus amigos E não se esquece De seguir a gente Tamo de volta Tamo de volta Segue o nerd tatuado Tamo de volta Produzindo vídeo É isso aí Galera nerd Que a força Esteja com vocês E um abraço